Os bastidores da política já começam a se movimentar, mas somente a partir de 20 de julho, quando tem início as convenções partidárias, é que as candidaturas serão escolhidas e poderão ser registradas no cartório eleitoral. O pedido de registro poderá ser feito somente até o dia 15 de agosto. O período eleitoral se inicia formalmente com as convenções, que começam a partir do dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. A partir do momento que as convenções se iniciam, os partidos já podem protocolar no cartório os pedidos de registro dos candidatos. Então, as convenções iniciando em 20 de julho, a partir dessa data, já pode haver pedido formal de registro. E os pedidos de registro podem ser feitos no cartório até o dia 15 de agosto. O cartório da 21ª Zona, que compreende Barretos e Colômbia, faz projeções com relação ao provável número de candidatos. Em Barretos, é possível que se lancem até 400 candidatos. É uma série de documentos, de obrigações que o candidato deve ter para poder se lançar como candidato efetivamente. Para orientar os representantes de partidos políticos sobre as regras do processo em 2016, o cartório eleitoral realizará uma reunião na Câmara Municipal de Barretos no dia 13 de julho, às 17 horas. Devido a tantas mudanças na legislação eleitoral, no dia 13 de julho, às 17 horas, na Câmara Municipal de Barretos, A Justiça Eleitoral vai realizar uma reunião com os representantes dos partidos políticos, a fim de orientar sobre o registro de candidatos e prestação de contas de campanha. Com relação às pessoas convocadas para trabalharem como mesárias nas eleições de outubro, a chefe do cartório lembrou que devem retirar as nomeações na próxima semana. Já se iniciou o período em que as pessoas que receberam a convocação pelos Correios devem vir retirar a sua nomeação no cartório eleitoral. Então, todos os mesários que já foram convocados pela Justiça, eles têm que comparecer durante toda a semana que vem para que retirem efetivamente a sua nomeação, para que possam trabalhar no dia das eleições. Então, eu solicito que as pessoas que receberam essa carta compareçam no cartório, o mais brevemente possível.